Oi, eu sou a Beatriz e hoje estou aqui contando minha história, porque minha história foi longa. Então, vamos logo para minha história, porque eu estou super animada para vocês verem. E aí, você também participa do nosso canal? Se inscreva aí embaixo, ative o sininho e dá o seu super likeão. Se inscreva no canal, ative o sininho e dá o seu super likeão. Então, bora começar a minha aventura. Beijos. Pai, mãe, compra um docinho para mim. Compre, porque eu não estou morrendo de fome. Só que em vez de comprar doce, eu compro torrada e um bumbunzinho para ver para mim, para pequenininho. Compre, por favor. Compre, compra, compra, por favor. Não, filha. Não tem dinheiro. Fica quieto, porque você vai ficar em super, não podemos ficar sem um, não podemos ficar aqui. Já, 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 não, vamos esperar que o Uber chegar para a gente, para a gente ir embora do mercado, né? Porque não temos dinheiro para comprar docinho. Não, não, não fale assim comigo. Eu sou muito sem prática. Você não está vendo o meu outro olho do olho? Você não está vendo? Vai lá buscar logo. O nosso nome está errado aqui em cima. O nome dela também está errado. Vocês que põem um outro nome. O nomezinho da Edilena. Entendeu? Nossas fichas com esses nomes. Para, né? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Isso, assim é melhor. Você não passa assim. Você não passa toda hora. Desse jeito. Você sempre tem dinheiro, porque agora você está mentindo. Deus não gosta de mentiras. E só o homem lá de baixo que gosta. Você não percebeu? Mentiras não contatam nossos segredos. Nossos segredos não contatam mentira. Mentira não contata segredos. Segredos não podem ser revelados. Mas se a mentira atrapalhar o nosso cérebro, todo mundo vai lá para baixo. Como você concederia mentira? Não tem dinheiro, sim. Você pagou todo o seu dinheiro porque você quis. Só que agora eu tenho dinheiro no meu bolso. Você não está vendo. Eu vou pegar o tanto de dinheiro para você ver o que eu tenho, o que eu guardei. Você está vendo que eu peguei todo o dinheiro. Nossa. Olha lá, sua tia. Vai lá conversar com ela. A tia, vai lá conversar. Ela deve estar querendo brincar com você. Está sentindo muitas saudades. Você agora tem que ir lá ver ela. Porque eu não mando nem você. Essa transformaçãozinha sua é bobeira. É bobeira que você assiste e você tem isso soltado. Mentira não é nome lá de baixo. Mentira é considerada. Não, mentira não é considerada. O que eu falei, gente? O que eu falei? Eu estou começando a falar... A falar sério. Não tem algo no meu cérebro? Hein? Você está com o seu cérebro inteligente. Por isso que tem uma voz dentro da sua cabeça. Agora você consegue fazer todas as contas, todos os seus serviços, na mesma hora. Agora você tem dois braços, tá vendo? Pegue as duas canetas e faz assim. Faz um rabisco. Não precisa marcar um X. Se você for contratada para uma escola, você já tem a voz dentro da sua cabeça. Quanto que é cinco, mãe? Cinco. Hein? Você tem que contar cinco. Seis, sete, oito, nove e dez. É dez, né? É dez? É dez? É seis. Não, não é seis. Você não pode contar um. Tem que contar cinco. Mas você tem que contar mais cinco. Cinco mais cinco é dez. E quantos que é seis menos seis menos seis? Hein? Eu quero saber. Você tem que abaixar seis na sua mão. Abaixar seis. Olha, eu vou abaixar seis na minha mão. Fica vendo. Eu tenho seis. Mais seis. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou abaixar seis. Um. Dou um, dois, três, quatro, cinco. Eu tenho mais seis. Cinco. Seis. Fica cinco, não é? Galerinha, se vocês sabem conta de matemática, comenta aí nos comentários que vocês sabem que se inscreve no canal e ativa o sininho. para não perder nenhum vídeo novo, para não perder nenhum vídeo novo. Se vocês sabem de conta de matemática, é só aqui no nosso canal. Então, beijos. Vamos logo para a nossa próxima aventura. Meu Deus. Meu Deus. Tem alguém fazendo mal? Meu Deus. A voz ainda está na sua cabeça. Tem alguém fazendo contas de matemática na escola dela? Mãe, é só bebê, aprende. Deixa essa daí espertona para você ver como que é a vida. Sem você e a nossa esperança que é você, você pode sempre fazer junto as suas matérias. Então, tchau, voz na sua cabeça. É verdade? Como eu estou falando de boca fechada? É porque você está. É porque eu estou na sua cabeça. Você pode falar agora de boca fechada. Seu filho também, todo mundo pode falar. Porque, graças a última pessoa que eu consegui, está livre de todo mundo falar assim mesmo. Mas, por que você me deixou travada? Porque é assim mesmo. É assim. Espera aí. Deixa eu contratar o sistema de segurança. Porque ele me travou. Ô, moço, ativa aí o sistema de segurança, moço. Você não está vendo, não? Tá bom, oxe. Eu estou parecendo agora o marido dela. Gente, agora vamos cantar uma música para vocês. A nossa música. A nossa música que está no... É, que eu vou botar amanhã. Tudo o que eu preciso é o seu lugar. Tudo o que eu preciso é o seu lugar. Sua flor, a árvore, seu flor, a árvore. Nunca saberá. Tudo o que eu preciso é o seu lugar. É só você, é só você, é o seu coração. Comigo, ou você vai vir me entregar o seu coração. Só que não arriscá-lo. Eu vou te perceber o amor que te dará. A alegria e quantos dias te pode espalhar. Amor, eu tenho sempre na minha vida. Nada, minha filha, tem sempre dor. Mas tem uma filha, quem soube poder. Ali é o mercado, a padaria, a farmácia. E aqui é onde tem comidas e de ruas. Só que não tem mais. Só que não tem mais. Acabou. Já vai esclarecer, o tempo vai valer. O sol, o sol, vai ter o tempo vai. Tudo o que eu preciso é só do seu coração. Seu coração é disparo para mim. 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 Essa música é fofa. Só que você tem que deixar o seu super likeão. Deixar o seu super likeão. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Se ainda for inscrito, já deixe o seu super likeão. E se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. E ative o sininho de notificações. É, e eu tenho um tiktok. Mas amanhã eu pego o tiktok. Mas você vai levar um beijão. Beijo para quem está assistindo o vídeo. E deixar o seu super likeão. Se inscreva no canal. E ative o sininho. Porque eu estou feliz. Nada, nada pode nos vencer nesse vídeo agora. E fim da música. E pessoal, essa foi a música. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like. E tchau. Tchau. Depois da filha. A filha pequena ter crescido. Ai, me tira daqui. Ai, toma mais essa porta. Toma essa. Toma essa. E toma mais essa. Vai tomar o super tanque da super mãozona. Não, não tem força, né? Claro. Toma. Toma essa. Toma essa. Eu vou pular. E três, dois, um. Pulei. Eu consegui. Não acredito. Porque eu estava aberta. Ah, socorro. Quim, 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 quim. Ah, vai não se quim, 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 quim. Aí. Quim, 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 quim. Pronto, já cheguei e todo mundo, como eu tô falando de boca fechada, eu amei dentro da sua cabeça, por que você está fazendo isso? Você não devia estar com a cabeça da mamãe, não, mas eu mudo com qualquer lugar, só muda pro armário pra você ver se você não assombra a minha mãe, hein? Eu vou mudar pra parede, queridinha, você vai me ver, eu vou fazer um grito e sua mãe se assustará, ah, você não vai fazer isso não, né? Hum, não, exatamente vou, correto, você falou, falou correto, e quanto é um mais um? Ah, sei, não, dois, larga a mão de ser patricianinha, vai, animada, olha, respeita bem, que eu sou brava, sou patricinha, sou animada, porque tem sorvete aí? Ah, por isso é ficar fraquinha, fracote, ah, meu nome é Beatriz, para, para de graça, oxi, meu nome é Beatriz, gente do céu, essa mãe ia ficar cada vez mais me enrolando Lembrando que eu pintei o cabelo de amarelo, de loira, né? Que eu gosto, que eu disse loira, eu não gosto daquelas coisas lá, de cabelo horroroso, aquele cabelo marrom claro Eu não gosto, eu gosto de ser loira Eu vou lá ver com a minha mãe o que que tem pra comer Ai, ai, um, acho que eu deveria ter respeito Eu não gosto da minha mãe, por causa de tudo que eu fiz Eu não podia ter visto aquela cara da minha mãe de brigando comigo Eu nunca não sempre estar ativa, me vendo Mas, é hora de mudar agora, eu me arrependi Toda vez que eu faço, eu tento machucar ela, não dá certo Ser patricinha animada não é certo, é porque não dá Tudo que eu vejo, tudo que some, tudo que brilha É patricinhas animadas Tem muitas amigas meia que estão com que se lembra E bate em tudo, deixa todos os garotos com ciúmes bravos Falando que não quero namorar com você, não vem não E as garotas, e os garotos pobrezinhos, tadinhos, acho que não entende Eu sou uma garota forte, vou lá pedir pra minha mãe Tô triste, que maravilha ideia Vou lá pedir Mamãe, eu mudei de ideia Agora eu não vou ser mais patricinha animada Silêncio, você já tá me irritando Falando mentira como a patricinha Agora, tira essa tinta do cabelo Você tem que respeitar todas as ordens da mãe Fala Mas mamãe, é sério? Ela tá ruim, mas machuca eu Vamos ver Vamos ver se ela machuca mesmo Se eu responder a ela Patricinha animadona Amiga Você veio Amiga, você veio Pessoal, só conheço essa musiquinha Só esse pedaço dessa música Hasta lá Fala O que é isso? Ah, já chega amiga, você não tem chance de acabar com a alegria de todos, eu não sou mais Patrícia Lima, agora você vai ser, agora eu vou me arrepender, me arrependi, agora, tudo, agora, o final sempre se entrega, sempre, sempre sai do, sempre sai de onde que você está. Eu, dessa vez, o final foi, no final, foi certo, agora, eu me arrependo, no final, eu me arrependo, e no final, no final, todo mundo sai do lugar, todo mundo se arrepende, como eu, e no final, bem, sempre, bem, se o mal, agora, tchau, pessoal. E no final, tudo deu certo, só que, só que ali, o símbolo está errado, gente, peraí, deixa eu colocar, agora sim, e todo terminou, com ela, com ela ser arrependida, agora, todos vivendo, a tudo, final, a normal. Tchau, deixa o seu super likeão, se inscreva no canal, ativa o sininho, tchau.